Hora de falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio entrou em campo valendo vaga na terceira fase. O gramado do estádio municipal de Franca foi uma dificuldade à parte, viu? Tava feio o negócio, especialmente na segunda etapa, quando a tradicional chuva que sempre cai na copinha apareceu com mais força. Mesmo assim, o tricolor fez a parte dele, venceu o Picos do Pioí por 1x0, garantiu vaga na terceira fase da competição. O gol foi marcado pelo meia Iago.